Para você que joga card games, principalmente Yu-Gi-Oh! Já está confirmada a data do próximo Sneak Peek aqui na Poliedo Vai ser dia 9 de novembro Para quem ainda não conhece o formato do evento É um evento oficial da Konami que vai acontecer em todo o mundo E vai apresentar a próxima série do Yu-Gi-Oh! Que é a New Challengers, Novos Desafiantes É um evento que consiste na compra de 5 boosters Que você vai utilizar para montar o seu deck e jogar no torneio O importante disso daí não é apenas o torneio em si Mas as cartas promocionais que cada um dos participantes ganham Que só vai ser distribuída nesse dia de evento E a chance de ganhar um de dois playmatchs Que são aqueles tapetes de jogos Aqui na Poliedo vai acontecer dia 9 de novembro Às 11 horas da manhã Com direito a coffee break por conta da casa Não perca, não deixe de participar